É isso mesmo, dica de 5 mouses gamers, até 150 reais, cara, eu tenho ótimas dicas pra dar pra vocês, dicas pra dar pra vocês a respeito desses mouses E já vou avisando que, cara, Redragon tá em disparado, em vantagem, em variedades de mouses, mas temos também Logitech, temos também, não vou falar agora, vocês vão ver aqui no vídeo Beleza, mas antes de começarmos esse vídeo, eu não tenho café aqui na minha mesa, porque ainda não chegou o café, mas eu vou tomar já já Vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário também, porque aqui a gente responde quase tudo, tá? Tudo que vocês se inscreverem aqui, eu vou ler, nem tudo eu vou conseguir responder, mas quase tudo eu vou responder, é um paradoxo sensacional, beleza? Então deixe seu like, se inscreve no canal, tamo junto, também tamo lá no Instagram, bora pro vídeo É isso meus amigos, todo mundo tá precisando pra sua jogatina, pro seu FPS, pro seu mobile, pra sua gameplay em geral Até pra trabalhar mesmo, um bom mouse tem um diferencial bem legal, a gente que trabalha com edição de vídeo, a gente que trabalha com edição de fotos, imagem e tudo mais Um mouse bom tem sim diferença, cara, já usei mouse com triplo clique, o bagulho, eu parava de selecionar na hora de cortar a foto Puta, problema, e daí quando eu peguei o mouse gamer super high tech ali, meus problemas acabaram E é, vamos começar, tá? A gente vai começar do mais barato que eu achei, o mouse legalzinho aí para nós Legalzinho não, o mouse legal pra gente começar a nossa gameplay até 150 reais Então vamos para o quinto colocado que eu achei aqui Ele é o mouse gamer Red Dragon Predator Ele é o RGB M612 Ele está à vista, custando R$ 119,90 No Pix, tá? Então ele tem 15% de desconto no Pix Se você for comparar a vista, você vai pegar R$ 119,00, senão você vai pegar ali R$ 141,00 Em outras formas, beleza? E por que que eu escolhi este mouse aqui, meu parceiro? Olha só, que bonito que ele é Ele tem, esse é o tipo de mouse que eu curto, ó E ele tem um diferencial também, que ele tem um botão aqui elevado do lado esquerdo, do botão esquerdo do mouse Que também serve para modo rajada, umas coisas, se você clica assim, ele, enfim, ele dá tipo uns 3 cliques Eu escolhi esse daqui também, por conta do sensor dele ser este sensor PixArt Pau 3104 Ele tem até 8000 dpi Em todos os meus mouses que eu já utilizei Eu já tive ali, eu já usava até 1200 dpi no máximo 1600 foi a vez que eu usei, nossa E não estava tão legal, eu corrigia no jogo, diminuía a sensibilidade Sensibilidade, mais 1200 no mouse, dpi né, no mouse E 800 dpi ali, sensibilidade no jogo, dependendo do jogo que você for jogar Fica bem legal E aí, ele tem este sensor PixArt Pau 3104 Com 8000 dpi, iluminação redragon, chroma, o cara RGB, a gente quer gamer gosta de RGB com um ano de garantia Este belíssimo mouse da Redragon É o Predator Beleza, e aí? 119 conto no mousezinho, legalzinho Maneirinho Calma que não vai sair já comprando que eu tenho que mostrar o quarto colocado aqui na nossa lista Mano, esse aqui é o lendário, velho Esse aqui é o lendário mouse cobra, velho Já ouviu falar o Redragon cobra? Tem o King cobra e tem o cobra Entre o outro que eu falei agora, o Predator e o cobra Eu iria no cobra É um clássico da Redragon Incrível, que funciona muito bem para jogos Cabe muito bem na sua mão E para o 119 conto no mouse gamer, cara Fão de mouse gamer 119 reais, está bem legal também Olha só, o que a gente pode encontrar E é isso, mais um Esse sensor aqui, PixArt Ele é um sinônimo de sensores de qualidade Esse PixArt PMW3325 De alta performance, né? Ou seja, o bicho tem 12.400 dpi 12.400 dpi O negócio não é para brincadeira não, tá? Então você vai ver aqui na descrição Que ele tem sete botões programáveis Dois botões laterais para função de atalho Macros e setas Que eu também uso muito Nas minhas gameplays Eu coloco para correr automático Com o botão lateral Esse daí E coloco para atacar É utilitário também Com o botão lateral Jogando FPS Então se você joga MOBA MMORPG Você também vai estar munido De tecla extra Para você fazer a sua De gameplay Aqui também ele conta Com um ano de garantia Pegada ergonômica Confortável Perfeita para os destros Se você é destro Como eu também sou Este mouse aqui Cara, esse daqui Eu vou mostrar mouse De até 150 reais aqui Mas de antemão Eu vou dizer que Cara, esse daqui Me ganhou Beleza Vamos então Para o próximo mouse Que é o terceiro Da nossa lista De mouses Até 150 reais Bicho É o mouse gamer Fortrack G Cruiser RGB Sete botões Dez mil DPI Ele também tem Aquela pegada Que eu gosto Botões laterais Olha só RGB Bonitão Aqui onde você controla Ajusta seu DPI Enfim 124 douletas E 90 centavos No Pix Também 15% de desconto E 146 reais Em outras formas De pagar Ele também tem Um sensor Aqui como podemos ver Que é o Pixart 3325 óptico Cara Esse aqui É um forte candidato Para lutar ali Pau a pau Com o Redragon Cobra E aí eu te pergunto Cara Os dois com um ano De garantia Isso na Kabum Não sei se No site da Redragon Tem mostrando ali Ah, dois anos de garantia E aí meu amigo Isso é o que pega Para mim Eu gosto de mouse Que tem bastante garantia O meu mouse Tinha dois anos De garantia Eu tô no 2019 20 21 22 Eu tô Quatro anos Com o meu mouse Aqui Então cara Aí vale a pena Você comprar Um mouse Gamer Vamos também Para agora Para o Terraceiro Colocado O terceiro Colocado Já foi Que é o Cruiser Né gente Então vamos Para o segundo Aqui ó Da nossa lista Que é o Mouse Gamer Logitech G203 Light Sink RGB Efeito De ondas De cores Seis botões Programáveis Até 8000 DPIs Da cor branca Logitech Todo mundo sabe Que é sinônimo Também De qualidade Olha aqui A caixinha dele Quando você chegar Na sua casa Vai ser essa caixa E o G203 Da Logitech Light Sink Aqui O sensor Dele Normalmente A Logitech Tem o próprio Sensor Dela Né Aqui Não está Falando O sensor Que é Está Falando Que o sensor De 8000 DPIs Cores RGB Light Sink Tudo Mais Vamos Ver Nas especificações É um mouse Bonito E aqui Quando a gente Vem para as Especificações A resolução Do sensor Vai De 200 Até 8000 DPIs Como eu Já havia Falado Aqui Tem O tamanho Se você É ligado Nessas questões De tamanho Para saber A sua pegada Palme Finger Tip Ou Palme É Palme Fingertip E Clown Beleza Então Se você Quer saber Ele é Compatível Com o Windows 7 Até o Windows 10 O superior Chrome Ele é Na porta USB Como todos Os outros Mouses Que eu passei Agora É porta USB 2.0 Aqui Este mouse Já tem Dois Anos De garantia Custando Uma bagatella De 129 Reais Bicho No Pix Com 15% De desconto E 152 Contos Em outra Maneira De pagamento Então Dois Anos De garantia Eu acho Eu acho Não Tenho certeza Que se você Por exemplo Comprar O Cobra Esse mouse Aqui Ele está mostrando Que tem um ano Não sei se no site Vai falar Que tem dois Mas cara Tranquilamente Esse mouse Vai durar Mais de um ano É porque É assim Eu sou Suspeito Para falar Porque eu gosto Realmente Deste mouse Aqui Mas Vamos ver Aqui O G203 Dois Anos De garantia Bom Aí é com Você Se você Quer ficar Despreocupado Dois Você vem No Logitech Bora Para o primeiro Colocado Então Consegui Aqui Outro Redragon Como eu falei Para você A gente Ia ter Na nossa Lista Redragon Fortrek Logitech Redragon De novo Só tem Redragon Nesse negócio Eu vi Uns T-Dagger Ali Também Mas Entre O T-Dagger E o Redragon Como eu Não conhecia O T-Dagger Eu vim E fiquei Inclinado A usar O Redragon Tá Vamos Aqui Para eles Então O primeiro Colocado Do mouse De até 150 Reais Nacabum É o mouse Game Redragon Memilion 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 Chrome RGB 8 botões 10.000 DPI M710 WRGP Beleza Então ele também Tem dois botões Laterais Aqui bicho Branquinho Todo RGB Também padrão Para mim Que joga FPS Esse mouse Aqui também É o tipo Padrão Vamos ver o sensor Dele O sensor Dele é o PixArt Também De nome de qualidade PMW3325 Para alta performance Iluminação RGB ajustável Pulling rate De até 1000 Hz Cara O tempo de resposta De 1 milissegundo É bem rápido Um ano de garantia E aí Cabo trançado Cobertura Banhada a ouro Você que é um gamer Você tem que criar Esse senso De Prioridades Na hora que você For comprar o seu mouse Qual que é a prioridade Você vai comprar o seu mouse Garantia É uma boa É um dos quesitos Se você vai comprar o seu mouse Ele tem uma pegada legal Não vai ficar doendo A sua mão com ele Ele tem um sensor legal Ele tem É uma marca Que apoia gamers Que é ali Do nosso meio Do nosso mundo Então cara Eu escolhi Eu estou falando Só ali O que eu encontrei Na Kabum Esse vídeo Especificamente Se você for comprar Na Kabum Eu vou fazer aqui também Se você comprar Na Pichal E na Terabyte E na GK Info Store Também Vou trazer para vocês Porque Esses mesmos Mouses aqui Que eu mostrei Para vocês Pode estar Muito mais barato Nessas outras lojas Que eu vou fazer o vídeo Para vocês E aí você vai falar Nossa mano Quais serão os 5 5 mouses mais legais E baratos E custo benefício Que o Perito Vai trazer para a gente Então é isso Você viu ali Que a Redragon Tem bastante variedades Para a gente Trazendo sensores PIXAR modernos Precisos Cara A gente Só acho que Só quem joga LOL Usa um DPI Muito alto Assim né Enfim É isso que eu queria Trazer para vocês Se você ficou Com alguma dúvida Se tem alguma dica De mouse Também de 150 reais Que você achou Na loja Que explode Comente aqui embaixo Que eu vou falar Para vocês E aí vem muita novidade No canal Obrigado por assistir Até aqui Se inscreva Comente E segue no Insta E bora jogar Warzone Que também Tamo mano Tamo chegando Em 500 Vitória no Warzone Lá em No Rebirth Island Enforced Demorou Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Psss Tchau Tchau